Oi pessoal, hoje eu vou fazer um dia de beleza, não sei, mas vai ser um dia de beleza agora. Então se você quer assistir, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e me segue lá no Instagram com a Bíblia do Lani Rafa e não sai daí. Eu acabei de lavar o cabelo, então ele tá molhado, isso dá pra ver. Até agora, o que acontece? Minha pele ela é sica, então eu preciso passar hidratante. Então eu uso esse daqui, o Cetaphil, eu usei de purê, que minha pediatra, minha amiga, me recomendou. É que fala que ele é pro rosto e pra pele, então se você quiser pode passar pro rosto também, né? Mas eu passo só no corpo, eu uso mais aquilo no braço, aquilo, a parte mais segura no corpo, então eu passo. Agora eu vou colocar uma máscara no meu rosto. É assim, eu, na verdade minha mãe ela tem algumas máscaras de rosto, que são essas aqui, essas. E eu vou usar de mel, ela deixou, eu vou usar de mel, que ela é mais suave, que é melhor pra minha pele, né? Que eu sou criança ainda, então eu acho que é melhor. Antes de eu começar a fazer, ou colocar a máscara, o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso daqui, que ele é tipo, é tipo um sabonete, só que hidratante. Eu vou cortar com a tesoura, porque é meio difícil de abrir, então eu vou abrir e espero que eu não corte a máscara também. Tá, eu acho que agora eu vou só colocar, não sei, eu vou colocar aqui dentro daqui. Agora, tá aqui embaixo, acho que é, não tem qualquer coisa aqui no rosto, na cabeça, né? Vai ficar bem com isso aqui, mas... Agora eu tenho que colocar, meu Deus. Meu Deus, eu tô rindo com isso. É, o negócio que eu tô colocando a nariz é na minha boca. Eu acho que é assim. Meu Deus. Agora eu vou usar isso aqui pra passar o meu rosto, pra aplicar melhor aqui a máscara. Agora eu não sei como se eu fizer aqui o meu rosto mesmo. Não sei como se eu fizer aqui o meu rosto mesmo. Eu vou usar isso aqui pra ficar melhor o meu rosto, pra aplicar melhor a máscara. Agora eu não sei como se eu fizer aqui o meu rosto mesmo. Ah, eu vou prender no meu cabelo, como é isso? Com... eu esqueci o nome disso, mas... Vou prender. Mas aqui tá que tá um susto numa pessoa. Não faço isso, tá? Não, não adianta colocar a máscara. Tô falando, nossa, eu assisti uma pessoa. Ou... Uma máscara. Eu sei ficar de 15 a 30 minutos com essa máscara. Então eu vou colocar um cronômetro aí no celular, E quando passar esse tempo, eu volto. Gente, já fiquei 20 minutos mais ou menos com a máscara. E agora eu vou tirar. Ó, a pele tá mais ansia. Agora, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que lavar meu rosto aqui. Na pia, né? Não, não vale pra mostrar, mas... Ficar aqui a taneira. Não dá pra ver a água. Olha aqui, ó. Agora tem que secar o rosto, né? Só que assim, não pode ficar esfregando. Tem que, tipo, secar num tapinhas. Entendeu? Eu não sei explicar. É tipo assim. Pronto. Agora eu vou tirar isso aqui. E vou tirar o creme aqui da cabelo. Vou passar um pouquinho do creme no meu rosto. O creme também pode... O creme também pode no rosto, né? Porque não pode usar creme corporal no rosto. E... Assim, creme facial no rosto, no corpo, Até que tudo bem. Mas o do corporal no rosto não é ruim. Então, ó. Vou tirar bem pouquinho. Vou passar aqui na bochecha. Na outra. Uma pontinha no nariz. Uma pontinha... Pera, um pouquinho mais. Aqui na bochecha. E um pouquinho aqui na testa. Agora é só espalhar. E pra finalizar mesmo, Eu vou passar perfume Pra... Acabar aqui pra eu dar um cheiroso, né? Pra eu dar um pulso também. Pronto. Bom, esse foi o vídeo. E então... Não sei se vocês tenham gostado, né? Eu fiz um vídeo meio diferente, Que eu nunca tinha feito esse tipo de vídeo. E... Então, espero que vocês tenham gostado, né? Então, se você gostou do vídeo, Deixe seu like. Aqui, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.